Música Plano Brasil Sem Miséria já localizou mais de 400 mil famílias em situação de extrema pobreza. Nos últimos seis meses, 325 mil famílias foram incluídas no Bolsa Família. Começa hoje a operação fim de ano da Polícia Rodoviária Federal. E veja também. Receita Federal está de olho nas importações irregulares de calçados. Esse convênio se refere à ajuda na correta identificação e classificação das mercadorias, capacitação dos servidores da Receita para melhor identificar esses produtos e elaboração de estatísticas. Estudo mostra que trabalhadores que recebem até dois salários mínimos trocam de emprego com frequência. É comum na indústria de construção civil, por exemplo, o trabalhador receber pelo celular uma comunicação de um colega de trabalho dizendo que aquela atividade que ele está empregado em um determinado empreendimento, ele na outra vai ganhar mais. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. A Receita Federal vai apertar o cerco na fiscalização das importações de calçados. A ideia é evitar a entrada irregular desses produtos no país que prejudica a indústria nacional. É a operação Passos Largos que começa na próxima segunda-feira. A medida pretende proteger a indústria nacional de calçados que sofreu uma forte desaceleração nos últimos meses por causa do crescimento das importações irregulares no Brasil. Esse convênio se refere à ajuda na correta identificação e classificação das mercadorias, capacitação dos servidores da Receita para melhor identificar esses produtos e elaboração de estatísticas. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, nos 11 primeiros meses deste ano, o Brasil importou cerca de 400 milhões de dólares em calçados, valor 34% maior do que no mesmo período do ano passado. Mas muitos desses produtos acabam entrando de forma clandestina no país. No ano de 2010, as estatísticas da China reportam exportações para o Brasil de 38 milhões de pares e as estatísticas do Brasil reportam importações de 9 milhões de pares de calçados chineses apenas. Quase 30 milhões de pares chineses saíram de lá e não chegaram aqui. Pelo menos não chegaram com a certidão de nascimento original. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de calçados. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, por causa do grande aumento das importações, em apenas um trimestre, foram fechadas 42 mil vagas, ou seja, 13% das vagas que existiam no terceiro trimestre de 2008. Você vai para o trabalho de moto ou de ônibus? Os acidentes com esses meios de transporte, no trajeto casa-trabalho ou trabalho-casa, tem preocupado o governo federal, embora em geral os números de acidentes de trabalho tenham diminuído. O número de acidentes de trabalho caiu pouco mais de 4% em 2010 na comparação com o ano anterior. A maior incidência ocorreu na região sudeste, onde foram registrados cerca de 378 mil acidentes de trabalho, mais da metade do total do país. E as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte aparecem no topo desse ranking. Nas três cidades foram registrados quase 100 mil acidentes de trabalho. Os dados são de um levantamento dos Ministérios da Previdência Social e do Trabalho e Emprego. Um dado ainda preocupa o governo, o aumento no número de acidentes nos deslocamentos entre a casa e o emprego. A falta de transporte público de qualidade e o maior uso de motocicletas podem ser as causas. Nós precisamos avançar em políticas na mobilidade urbana que deem mais qualidade nesse transporte do local de trabalho para a residência e vice-versa. A Auricélio enfrenta diariamente o trânsito enquanto trabalha como motoboy e no trajeto de casa para a empresa, e já sofreu alguns acidentes. Porque você usa moto para dar mais agilidade, entendeu? Por isso que tem muitas empresas que contratam as motoboy para ser mais ágil. E acontece que aí tem dia que você precisa de uma agilidade maior, entendeu? Aí você passa mais até do limite da velocidade, entendeu? Pelo trânsito que está hoje em Brasília, para andar de moto está complicado. Então, o que é preciso fazer é que existam programas de qualidade de vida do trabalho, que o trabalho seja desenvolvido de forma participativa, eficiente, com qualidade, para que a gente diminua a acidentalidade hoje no Brasil. Há pouco mais de um mês, entrou em vigor a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. O objetivo é reduzir o número de acidentes. Com o mercado de trabalho aquecido, os trabalhadores têm trocado de emprego com frequência em busca de melhores salários. Um estudo da Secretaria de Assuntos Estratégicos revela que a rotatividade é maior entre aqueles que ganham até dois salários mínimos. O estudo da Secretaria de Assuntos Estratégicos apontou que a taxa de rotatividade entre os trabalhadores com renda de até dois salários mínimos foi 50% maior do que a média nacional em 2010. Na maioria dos casos, a demissão foi pedida pelo próprio trabalhador, quase 85% do total das rescisões sem justa causa. É comum na indústria de construção civil, por exemplo, você, o trabalhador receber pelo celular uma comunicação de um colega de trabalho dizendo que aquela atividade que ele está empregado em um determinado empreendimento, ele na outra vai ganhar mais. E ele pede as contas imediatamente, sai e vai para a outra. Os trabalhadores têm aproveitado o mercado aquecido para buscar melhores empregos e aumentar a renda. Foi o que fez a operadora de teleatendimento Sueli. Ela se arriscou pedindo demissão depois de 14 anos no mesmo emprego, mas não se arrepende. Valeu a pena, bastante mesmo, estou gostando. É uma área que realmente me interessa e, assim, totalmente diferente do que eu fazia antes. Antes eu trabalhava como copeira, hoje eu atendo um público diferente. Agora eu sou operadora de teleatendimento e estou gostando muito. A rotatividade no emprego traz uma vantagem imediata para o trabalhador, o aumento de renda. Mas é motivo de preocupação para o governo. A capacitação profissional e a produtividade podem ser prejudicadas. O aumento da produtividade, ele só se dará quando nós tivermos qualificação para mão de obra empregada e a empresa e o dono da empresa entender que aquilo é um ativo fundamental para que ele possa garantir uma produção de qualidade. Mais de 8 milhões de reais serão investidos na construção de espaços públicos para a prática de atividades físicas e em ações que promovam hábitos mais saudáveis. 1.800 municípios que tiveram os projetos aprovados pelo Ministério da Saúde vão receber incentivos entre 80 e 180 mil reais. Até agora foram investidos 42 milhões de reais no programa Academias de Saúde. As propostas que não foram contempladas poderão ser reapresentadas no ano que vem. Os detalhes estão no site do Ministério da Saúde. Foi divulgado hoje o primeiro balanço do Plano Brasil Sem Miséria. Criado há seis meses para desenvolver ações de combate à extrema pobreza, o plano já superou as metas para este ano. Os governadores da região centro-oeste também assinaram a pactuação ao plano. No centro-oeste, há 557 mil pessoas em situação de extrema pobreza. Com a assinatura dos governadores, hoje, todas as regiões do país passam a ter o pacto com o Plano Brasil Sem Miséria, considerado um dos mais importantes do governo. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que a união com os 26 estados e o Distrito Federal vai permitir a superação da extrema pobreza no Brasil. Nós somos um país que estamos em condições de tirar os 16 milhões da pobreza e de elevar para as classes médias toda a população mais pobre do país. Nós queremos, de fato, um país de classe média, que consome. Também foi divulgado o primeiro balanço do plano. Desde julho, quando foi lançado, 407 mil famílias extremamente pobres foram localizadas pela chamada busca ativa, incluídas no Cadastro Único de Programas Sociais. Destas, 325 mil já recebem o Bolsa Família. Todas as nossas metas para o Bolsa Família foram atingidas. Em especial, as dirigidas à população mais vulnerável, que representa 39% dos extremamente pobres, as crianças. O plano também promove a inclusão produtiva. Segundo o balanço, foram distribuídas 375 toneladas de sementes para agricultores em extrema pobreza do semiárido, região que também recebeu cisternas do programa Água para Todos. E 82 mil agricultores foram inseridos no programa de aquisição de alimentos. Hoje foi a vez dos agricultores indígenas de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Para Getúlio Juca, da etnia Guarani-Caiuá, o convênio com o PAA vai facilitar a venda de produtos como a mandioca e a batata. Esse ano a gente querendo colocar uns 500 produtores lá para vender o seu matimento na aldeia, próprio para o governo, para poder voltar aquele alimento para o povo indígena. E a busca ativa do Plano Brasil Sem Miséria já localizou mais de 400 mil famílias extremamente pobres. A repórter Cleide Lopes conheceu uma dessas famílias que vive na cidade de Planaltina de Goiás. A dona de casa, Luzia Pereira, tem 21 anos e morava em situação precária neste barraco de Madeirite, com o marido e a filha de um ano na periferia de Planaltina de Goiás, cidade a 50 quilômetros de Brasília. Por causa das fortes chuvas, o barraco começou a cair. Luzia e a família foram abrigados na casa da cunhada, onde moram outras sete pessoas. O marido, Jonas, é ajudante de pedreiro. A renda não ultrapassa 150 reais por mês. Mas neste Natal, Luzia está cheia de planos. Ela vai receber, na próxima semana, o primeiro pagamento do Bolsa Família. Ah, agora eu vou poder comprar as coisinhas para minha filha, mais roupa, calçado. Vai ser muito bom para mim, mas minha filha. Luzia é uma das beneficiárias do Bolsa Família, que foi encontrada no Busca Ativa do programa Brasil Sem Miséria, lançado pelo governo há seis meses. Na cidade de Planaltina de Goiás, cerca de 6.200 pessoas já são atendidas pelo programa. Na cidade, o Busca Ativa tem ido ao encontro das pessoas que possuem renda mensal de até 70 reais por mês, consideradas em extrema pobreza. Aqui o município trabalha com essa busca ativa, com as famílias, dando prioridade às famílias nessa situação. Sempre quando a gente conhece e fica sabendo, através dos agentes de saúde, através do CRAS, da assistência social, a gente faz o cadastro. E o Bolsa Família ajuda também a família a poder ajudar na educação, no acesso à saúde. Além de localizar em casa a família em situação de pobreza, o programa Brasil Sem Miséria também reforçou a garantia de renda com a inclusão de 1 milhão e 300 mil crianças e adolescentes. O beneficiário recebe 32 reais por filho de até 15 anos. Com essas medidas, o valor médio do benefício do Bolsa Família passou de 96 para 119 reais e 83 centavos. Durante o café da manhã com os jornalistas, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço das ações do primeiro ano do governo e falou sobre as projeções para 2012. A presidenta Dilma Rousseff disse que está otimista com os rumos que o país tomou no primeiro ano de governo e com as medidas de precaução contra a crise econômica internacional. Dilma ressaltou que o Brasil deu um salto na oferta de crédito e que vai continuar explorando a capacidade de investimentos neste momento de expansão da economia e aumento da confiança externa. A presidenta também fez projeções para 2012. Ela acredita que o crescimento do país vai ficar entre 4,5% e 5% e que a inflação deve continuar controlada. Dilma também afirmou que não pretende fazer reforma ministerial no próximo ano e que vai haver tolerância zero para práticas de corrupção no governo. E Papai Noel esteve hoje no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma Rousseff. Foi durante a confraternização de fim de ano dos servidores da presidência da república. Ao fundo coral da Universidade de Brasília, a presidenta Dilma participou de cerimônia de Natal com servidores do Palácio do Planalto. Filhos, netos e parentes dos funcionários também foram convidados. A presidenta deixou uma mensagem de otimismo. Eu quero desejar, junto com as suas famílias, um próspero ano novo. Nós precisamos de um ano novo muito próspero em 2012. Eu posso assegurar para vocês que o que depender de mim será um dos melhores anos desse país. A funcionária mais antiga do Palácio do Planalto, Georgina Zanetti, foi homenageada e recebeu uma medalha pelos 51 anos de serviços prestados à presidência da república. Começa hoje a operação fim de ano da Polícia Rodoviária Federal. Nos 68 mil quilômetros de rodovias federais, quase 10 mil agentes vão trabalhar em escalas especiais até o retorno das festas de Réveillon. A operação vai fiscalizar o excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos e embriaguez ao volante. A operação fim de ano só termina meia-noite de segunda-feira, dia 2 de janeiro. A partir do ano que vem, os municípios terão 5 milhões de reais para desenvolver ações de promoção turística internacional. A repórter Priscila Machado está ao vivo com o assessor da presidência da Embratur e tem mais detalhes sobre a distribuição dos recursos. Boa noite, Priscila. Boa noite, Lúcia. Para receber os recursos, é preciso ser selecionado por meio de edital, que será publicado no dia 10 de fevereiro. Quem explica para a gente os critérios para participar é Walter Ferreira, assessor da presidência da Embratur. Que requisitos os municípios precisam atender para poder concorrer a esse edital? Os requisitos devem ser o mesmo da verba descentralizada para os estados e para o Distrito Federal, que a Embratur já vem executando desde 2004 de forma exitosa. Os critérios é que os municípios estejam elencados no Programa de Excelência e Competitividade do Ministério de Turismo, que selecionou os 65 principais destinos indutores do turismo no Brasil. E como que eles podem participar? O edital dará todos os critérios. A estratégia é que os municípios participem do esforço da Embratur de promover a imagem do turismo brasileiro no mercado internacional, que tem os seus critérios e requisitos elencados no Plano Aquarela. Em quanto tempo depois desse processo de seleção do edital esses recursos vão estar disponíveis? A ideia é que o edital, a apresentação das propostas dure entre 30 a 60 dias e que a gente faça a análise em 30 dias, de forma que a gente libere os recursos ainda no primeiro semestre de 2012. Que ações de promoção de turismo podem ser desenvolvidas com esses recursos? Alguns exemplos. Formação de banco de imagens, formação de press trips, visitas e caravanas guiadas de operadores para conhecer os destinos brasileiros, campanhas publicitárias e material promocional. Muito obrigada pela entrevista. Os municípios podem ter mais informações no site da Embratur. Lúcia. Obrigada, Priscila. As escolas públicas de educação básica têm agora até 16 de março para fazer inscrição no Prêmio Experiências Educacionais Inclusivas. O prazo terminaria no próximo dia 31. A ideia do prêmio é divulgar e valorizar experiências inovadoras de inclusão escolar de estudantes com deficiência e superdotados. Serão premiados trabalhos de escolas, de secretarias de educação, estudantes dos anos finais do ensino fundamental e de alunos de qualquer série do ensino médio. Todas as informações sobre o prêmio estão no site do Ministério da Educação. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais de todo o país estão reunidos em Brasília. Até domingo acontece a segunda Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos LGBT. Renata Peron diz que sempre se sentiu mulher e justamente por revelar sua opção foi agredida há quatro anos no centro de São Paulo. Os pontapés dos nove agressores lhe custaram um rim. Hoje ela canta para esclarecer gays e lésbicas sobre como se defenderem da intolerância sexual. Eu sempre levo mensagens de respeito às diferenças. Eu levo mensagens de respeito de você aprender a ser cidadão e não se vitimar em achar que você ser diferente. Você tem que ser pobre e coitadinha. Eu sempre sou altiva, levo mensagem de que como transexual eu estou sobrevivendo e vencendo na vida, fazendo aquilo que eu mais gosto. Diverso, colorido, animado e sobretudo esclarecido e consciente. O público da segunda Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais quer tornar a homofobia crime. O tema está proposto no projeto de lei complementar 122, que já tramita no Congresso Nacional. A homofobia, a lesbofobia são crimes que a sociedade infelizmente continua fazendo. Eu acho que as nossas orientações sexuais fazem parte da nossa vida particular, da nossa vida íntima. E aí, como cidadã, nós precisamos desse direito respeitado e garantir que aqueles que praticam esse tipo de crime sejam penalizados. Que o legislativo, no Brasil, aprove leis ou legislações que combatam também o preconceito, a discriminação, para que a gente tenha essas duas dinâmicas. As políticas públicas aliadas com uma legislação que seja compatível com a vida das pessoas e que o preconceito cada vez mais diminua na sociedade. Muitas travestis saem da escola pelo fato de sofrer homofobia, de sofrer preconceito. E a gente quer o quê? Que o governo capacite esses professores, esses diretores, para que eles saibam acolher e receber esse aluno. Esta servidora pública é uma das mil pessoas presentes no segundo dia do evento. Como mãe de um homossexual assumido, ela também luta contra o preconceito. Não é fácil para uma mãe que ama seu filho ver que seu filho é discriminado, ver que seu filho é excluído, ver que seu filho é alvo de chacota. Não tem mãe nenhuma que fique feliz com isso. Neste painel, os participantes discutiram o texto base do evento que termina no domingo. As reivindicações da sociedade civil organizada e elaboradas nas conferências estaduais agora são expostas aos representantes do poder público. Neste documento estão propostas para a promoção de igualdade de direitos, principalmente no que diz respeito à educação sem preconceito, acesso a benefícios da previdência social e trabalho digno, sem esquecer da área de saúde, principalmente no que diz respeito ao tratamento e prevenção da AIDS, além de outras doenças sexualmente transmissíveis. Eles querem políticas públicas para, de fato, ter cidadania. Nós entendemos que quanto mais investimento houver em políticas sociais como um todo, na área de educação e de saúde, essas políticas beneficiarão a população LGBT. Nós ficamos por aqui. Outras informações no NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto